Boa tarde, galera. Tenais concursos, intensivão ESA e A. Tá bom? Coloquei as questões aí. Aqui tá da forma, né? Insana. Aqui tá a resolução mais detalhada. A galera que está fazendo preparatório, ou estão estudando em casa, já tem a noção, já vai conseguir acompanhar aqui o entendimento da solução, tá bom? Só dar um pause aí e copiar. Um abraço. Professor Eduardo Guimarães, tenais concursos.